Sim galera, tá tendo furacão na Flórida e a gente tá saindo agora se preparar, mentira, a gente tá indo no cinema O furacão chega domingo se eu não me engano, é o que tá marcado e é pra chegar mais ou menos categoria 3, 4, eu já vi 4 Bom, hoje de manhã era pra ser 1, agora já é 4 Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que como o governador da Flórida declarou estado de emergência na quarta-feira O bagulho tá um caos, a gente tá de volta nos Estados Unidos, esse vídeo vai sair antes, mas ainda tem vídeo do Brasil pra sair Mas é pequeno assunto do momento, eu vou filmar pra vocês E logo depois que a gente sair desse cinema, a gente vai no Amash Tem que comprar algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês como que tá o negócio Tá faltando comida, o bagulho tá louco E depois também vou estar mostrando o que a gente vai fazer pra realmente se preparar pro furacão Então, a hora que eu voltar já vai ser de noite, porque vai ser depois do filme E a gente vai no Amash, segura aí Galera, tamo chegando aqui no Amash, vamos ver como que tá a situação das coisas São 15h para as 10h da noite, geralmente nesse horário já tá tudo tipo bem vazio por aqui E não tá Todas as bombas tem carro e tem uma fila ali pra entrar no poço, dá uma olhada Ó, a fila vem a... putz Não vai dar pra ver Não? Não Ah, mas a gente mostra ali Mano, tem carro em todas as bombas Ó Nossa Ó, fila de carro... mano, tipo nunca, nunca na história da humanidade teve fila aqui, ó Tá tipo muito longe a fila do posto Muito longe mesmo Isso é só o posto, véi, só o posto Agora a gente vai lá dentro Consegui me parar aqui, não é nem aquela vaguinha no cantinho, como diria meu velho amigo TK Isso aqui a gente chama de No Dang, mas vamos lá Hoje é quinta-feira, né? É um horário de pico Vamos ver a fila do pão A fila do pão não, a prateleira do pão Não tem nada aqui Isso, dá um spoiler pra galera Mano do céu Acabou tudo nessa porra, acabou tudo Aparentemente esse pão aqui a galera não gosta muito, né? Não, até esse pão minha mãe encontrou Não, mas é bom esse Eu sei, gente, eu gosto Não tem absolutamente nada de pão Aí, ó Isso aqui, tipo, mano, isso aqui nunca fica essa zona, essa bagunça Tipo, nunca, só eu, acho Não, não fica assim Tá, ali, ó, ali era mais pão Dá uma olhada Acabou a porra toda, véi E, tipo, a fileira do pão é uma fileira que, tipo, quase nunca fica vazia Não é uma coisa que a galera come tanto Mas eu acho que no furacão, como falam na TV Comprem pão e comprem água A galera compra muito Tipo, até as coisas que eles não tomam, sei lá A galera que nem toma muita água, compra muita água O presunto e essas coisas também não tem nada Aqui, ó, tá um pouco escarço, mas não é igual a fila do pão A sopa lá tá bem vazia É, sopa, tipo, ó Essas coisas aqui são coisas que você coloca na água pra fazer comida, tipo Então a galera Isso aqui é atum, enlatado É, mas é tipo comida enlatada É coisa pra... Sim Eu ia falar primeiro socorro, mas coisa pra emergência Já não tinha mais nada, só tinha light A gente pegou light E a gente não come nunca isso Não Tipo, nem light A galera entrou em desespero, véi Em desespero Dá uma olhada Aqui são as sopas enlatadas, ó Em desespero Acho que a galera não come muito chocolate no furacão Qual é a sua lista do furacão? O que que precisa ter? Não pode faltar Água Pão Vinho Porque, né Tem que fazer nada, a gente tem que beber Alcoólatra A fila de água Água é um bagulho que, tipo, tá faltando desde quarta-feira Tipo Quando o cara declarou lá, o governador declarou o estado de emergência Fizeram, acabaram com tudo Acabaram com as águas todas, ó Isso aqui tudo, gente É fardo de água Fardo de 32 águas, assim, ó A galera nem toma tanta água E olha o jeito que tá Isso aí Vazio Estado de calamidade O Walmart aqui não é só comida Tem ferramentas Eu compro coisa de carro aqui e tudo mais Então quero ir pra essa área dos carros A ferramenta, dos brinquedos Ver o que que tá faltando Porque eu sei que tem itens de sobrevivência também Tipo, pescaria Coisa de fazer fogo Gerador, com certeza, não vai ter mais Mano, o gerador já deve ter acabado faz tempo Olha os presuntos Madeira Olha isso Isso aqui não é produto, ó Não é presunto Tipo, se tiver faltando uma coisa Eu nem vou agora Porque a fila vai estar tão grande Que não vai compensar passar Então eu vou amanhã Porque, tipo, a maioria da galera trabalha Tipo, das nove às cinco, mais ou menos Das oito às seis Aí não tem muito movimento nesse horário Foi essa hora que eu abasteci meu carro hoje Coisas desse tipo Então eu tenho que tirar proveito Que eu não trabalho em horário fixo E eu posso vir fazer essas coisas Olha o que que sobrou de suco Aqui a parte do ovo Repuseram Mas tem bastante em casa, né? Bastante, ó O que que você acha que vai estar faltando mais? Sem ser gerador, né? E aqui eles vão vender madeira? O que? Lanterna Você acha que vai estar faltando? Ou se não estiver faltando vai ter bem pouco É, também acho Ó, eu sei que vocês vão falar de preço das coisas Televisão de 65 polegadas, 448 dólares 65 polegadas E é? É 4K, viu? 4K Chegamos na parte de ferramentas Galera, essas coisas eu acho que vai ser normal Acho que deve ter comprado Mas não a ponto de faltar, sabe? Vamos ver Olha o que que a gente não pensou Cooler Olha a prateleira de cooler Na verdade Que bem Que bem vazia Porque acaba energia e geladeira Tipo, como é? Porque acaba energia e você tem que colocar as coisas em gelo Outra coisa Gelo, mano Acho que gelo também não vai ter mais É lá na saída Como é que você vai comprar gelo agora Se o negócio só vem Deixa no congelador enquanto tem espaço É, cool E uma coisa daqui Caramba, as lanternas E uma coisa daqui Caso vocês não saibam A gente bota gelo dentro das máquinas de lavar Pra poder ficar guardando gelo por mais tempo Lava roupa, né? É, lavar roupa Pra ficar guardando gelo por mais tempo Porque se falta energia Pelo menos tem um lugar bem grande E guarda bastante gelo E a gente fica reusando gelo lá Isso é tipo um hack Que a sua máquina de lavar Ela pode virar também Um cooler Ó, aqui era a parte das lanternas Ainda tem umas ou outras Mas tipo, sem lâmpada Tipo, a galera não vai Isso aqui é que vai na tomada direto Então a galera não compra tanto Mas as de bateria, mano Sumiu tudo Sumiu tudo mesmo Acabou Não sei o que que era aqui Mas era 123 dólares Ó, aqui é o Flame of Gas É gás normal Tipo de cozinha Assim pequenininho Que eles usam Pra flambar coisas Então isso acabaram Levaram Já era Finito Aqui óculos Aqui tem um monte de óculos Mas na verdade é Tá vendo aqui ó Camp light Magnifying light É tudo coisa de Lanterna E até isso aqui levaram uns Ó, caso precise fugir Né, evacuar Outra coisa interessante Que quando o estado Entra em estado de emergência Aqui não pode subir O preço das coisas Preço de água É tipo, ilegal A pessoa pode ser presa E pode perder a loja dela É, gasolina não pode subir Ela congela o preço Sendo que tipo Acaba a gasolina dos postos O normal seria subir os preços Mas não pode É proibido por lei isso Outra coisa que libera É o preço dos pedágios Tipo, abre A cancela dos pedágios Abrem E você pode viajar Pra tudo quanto é lugar Dos Estados Unidos Da onde esteja Em estado de emergência Sem pagar pedágio Porque o governo não quer Que o povo deixe de evacuar Os estados de emergência Por falta de dinheiro De pedágio Então eles liberam Os pedágios também Então acho que isso Bem legal Porque aí ajuda a galera Tipo, a poder fugir Ajuda a galera A se preparar Só que, mano Tipo, virou até meme Aqui na Flórida Que quem é da Flórida mesmo E já mora aqui há anos E nasceu aqui Tipo, tá acostumado demais Com furacão E tá todo mundo bolado Porque segunda-feira Já era feriado E agora vai ser feriado Por causa do furacão Eles tão falando que furacão Veio na época errada Esse ano Tipo, óbvio Tem gente que evacua e tudo mais Mas muita gente fica aqui Muita mesmo Lindo Tô bonito Tô vendo tudo laranja Dá uma olhada Como é que fica tudo laranja Tá mal E agora é a parte de brinquedos Vamos lá na parte externa Que é onde tem carvão Que é onde tem essas coisas Que eu acho que vai ter acabado tudo também É, tá bom É isso aqui ó galera Isso aqui é sal de carvão Esse aqui tá aberto Esses aqui tão abertos Por isso que não acabaram Isso aqui é uma coisa muito boa também Que é tipo, não é gasolina Mas é um negócio que pra você jogar fogo No carvão Fazer ele pegar mais rápido O negócio fica feio mesmo Quando o governo declara curfew Curfew é tipo assim Como que chama? Toque de recolher Toque de recolher Ninguém pode sair de casa De tal hora a tal hora Se sair e a polícia pegar Você tem que demonstrar Que você trabalha ou pro bombeiro Ou pra polícia Ou é militar Ou algo desse tipo E tá indo pro trabalho Senão você é punido De algum jeito que eu não sei E eu não tô a fim de descobrir não Eu vivi já três furacões aqui O último teve Mas foi pior Os outros nem toque de recolher teve Mas comparado com o último Esse agora Até então Aparenta que vai ser pior Porque o outro Ele bateu primeiro em Miami Desviou um pouco E depois chegou na gente E eu não sei se vocês sabem Mas quando ele Entra na terra Ele vai perdendo força E agora Esse tá pra chegar em Daytona Que não é nenhuma hora daqui Então se ele chegar só em Daytona Vai chegar com tudo E seja o que Deus quiser Mas se Deus quiser Não vai ser assim Eu não sei o que tinha aqui Mas tava na promoção Não puderam tirar da promoção Porque entrou no estádio E foi tudo embora Eu acho que até boia E a galera deve comprar E as pessoas compram muita areia também Pra botar saco de areia Na frente de casa Eu não sei se é por fora Ou se é por dentro Pra água não entrar E não alagar as casas Por fora geralmente Lá na nossa casa Meu sogro acabou de comprar madeira Que a gente chama de plywood Pra colocar na casa toda Assim tipo Pregar na porta Na janela e tudo mais Principalmente nas janelas Por quê? Mesmo que tipo O furacão não entre dentro de casa E voem vacas e tal Tipo Tem galho de árvore Tem árvore que cai Tem coisas assim Tipo Leves que voam Que a galera deixa pra fora Pedra pequena E isso pode quebrar A janela de casa E aí ninguém quer Lidar com isso depois Então Eles compram tipo Um painelzão de madeira Jogam prego Pra coisar E se a gente for fazer isso Eu vou filmar tudo pra vocês Como que a gente fez Pra se preparar Quais são as preparações Que tem que fazer Aqui no furacão Pra se vocês estiverem aqui Numas férias Alguma coisa do tipo Vocês saberem exatamente Como tem que se comportar Eu brinco Eu faço piada e tudo mais Mas é um assunto sério Sim E a gente tem que cuidar Sim Tipo Tomar todas as precauções possíveis Aqui vocês podem ver Que não tem atendente Tudo bem que tá fechado Mas não tem atendente Nesses caixas E não é É diferente daqueles Aqui chama self-checkout Ou scan and go Você vem com seu produto Você escaneia Você paga E você vai embora Pumpkin pie Kit Kat Eu nunca ouvi falar nisso Eu queria só Vou provar Não queria um saco inteiro Não, não sou gorda Sai Acho que eu achei água galera Olha o que eu achei aqui E a galera Perdeu Alguém escondeu ovo Aqui mano Que vai voltar Depois vai pegar Isso é água Mano Não sabia que tinha Pumpkin pie Mas mano A gente não vai comprar nada agora Porque eu não tô a fim De pegar fila Não, nem eu Ah E uma coisa que o governo Deixa as lojas fazerem É adotar uma política De não devolução Aqui nos Estados Unidos Se devolve tudo Muito fácil Se não gostou de um produto Você vai lá E você devolve Não tem problema nenhum Só que nessa época Agora Isso é política das lojas E não do governo Tá Tá sempre impressa Na notinha fiscal Do produto que você compra A política de devolução E agora Por exemplo Quem compra gerador Quem compra água Quem compra madeira Coisas em excesso Você não pode devolver Porque mano Não faz sentido Já pensou Você vai lá Pega 10 geradores Você pega lá Um milhão de coisas de água Deixa todo mundo sem E no final você devolve Tipo isso é muito escroto Mesmo Então Tá certo na minha opinião Fazer isso Ó Aqui a parte de vegetais Está vazia também Algumas coisas Congeladas ainda tem Mas eu garanto pra vocês Que no final de semana A situação vai piorar Bastante Em relação a isso Agora vamos lá Ver como que tá A fila do posto Porque esse posto Se eu não me engano Ele fecha 11 horas Ou no máximo Meia noite Mas eu acho São 11 horas Ó Tem carrinho passando Lá embaixo Ó Que é fila de posto Deixa nos comentários O que que vocês querem ver Mais nesse furacão Vídeos do que Que vocês querem fazer Além de drift Que é um furacão Fiquei né Não vale dizer vaca voando Viu Porque também né Não vaca voando eu quero ver Mas assim Espero que longe de mim Mas tipo ver Se tem uma vaca lá Voando assim Pra depois nós fazer um churrasco Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver Coisa de preparação Que eu vou filmar Preparando a casa Vou filmar as coisas E tipo durante o furacão Como é que é Vou tentar ao máximo Filmar Ou usar as câmeras de segurança Da casa Coisas desse tipo E é isso aí Então Deixa já nos comentários O que que vocês querem ver Pra eu saber Pra vocês filmarem Porque mano Vocês tem que falar Enquanto o furacão tá acontecendo Que depois que ele for embora Mano Não vai ter mais muito que filmar Galera Como assim Eu vou sair por aqui Porque é a saída Que eu tenho que sair mesmo Mas Ó Tudo isso aí É pra ir no posto E a gente vai passar Na frente do posto E vocês vão ver exatamente Onde é Como assim Tô chocada Ai que cheiro ruim É porque tem alguém controlando isso aí Tem alguém controlando Aí ó Tem gente lá Porque senão Essa fila ia ficar Mas galera Por hoje O vídeo de hoje Vai ser isso Deixa nos comentários Me chama no Instagram Me manda DM Pra ver O que que vocês querem Ver Tipo Ah o Kaique Queria ver tal coisa Alguma coisa Me deem ideia de vídeo Tamo junto como sempre Obrigado por assistir E eu vejo vocês no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.